Hã? Procuramos uma rapariga que perdeu o lenço. Oi, só isso por encássemos aos detetives ou aos animais? Aos detetives, sim, eu quero brincar. Viva, 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 viva! Ah, sim, sim, vamos brincar. Aos detetives. Para brincar aos detetives precisamos de um caso. Alguém tem um caso? Eu, apesar de esfragar com força quando lhe empurrava, os cuecas ficam sempre sujas de cocó. Esse problema terás tudo resolvê-lo sozinho, está bem? E porquê é que eu tenho as cuecas encharcadas quando acordo? Em ambos os casos, o culpado és tu! Oh, és incrível, Kazama, como descobriste? Ai, era muito fácil deduzir, não achas? Ninguém tem um caso mais interessante. É verdade, tenho de ir ao banco. Deixa eu ver se tenho cartão do multibanco. Ah, sim, trouxe-o. Ah, acho que uma rapariga perdeu o lenço. Hã? Ah, já tenho de ir ao banco. Temos que ser rápido e desenvolveu. E graças a este primeiro contacto, nos terá uma bela história de amor. O quê? Onde é que me levas hoje, Chinchã? Vamos dar uma volta pela cidade no meu triciclo. Oh, que romântico! E, 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 e ainda não viste tudo? Tenho mais surpresas, que despertarão ainda mais a tua paixão. Oh, sabes como tratar uma mulher, meu amor? Não sejas lemeixas. Se te portares bem, eu ofereço-te uma bolacha. Chinchã! Ai, deixa-o estar, nós temos uma missão. Vamos, corre Andropovski. Mais depressa, rapaz. Andropovski, o que é que foi? Porquê que paraste? Ah, está um dia lindo hoje, não está? Vai lá, miúda, não tenha vergonhas. Vamos, Chinchã! Onde é que estará metido o raporiga do lenço? Ai, não estou a ver. Bola, já a perdemos. Mas os bons detectives não desistem tão facilmente. Vamos dividir-nos em dois grupos para perguntarmos. Combinado! Sou um monstro! Posso saber o que é que estás a fazer, Chinchã? Neném e Buxã, venham comigo. Vocês formam outro grupo de investigação. Vamos! E nós os dois vamos para ali. A caminho. Peixaria. Desculpe, senhor. Sim, diga. Hã? Bom dia. Procuramos a dona deste lenço. É uma mulher jovem com o cabelo comprido e está a usar um vestido estampado com flores. Por acaso, não ouviu? Hum, não. Desculpem lá, mas eu não a vi. Está bem. Desculpem, Gómodo! Os novos tons de inverno. Perguntemos aqui. Sim? Olá, bem-vindo. Mas são só umas crianças. Olha, é que... Diz, o que é? Viu alguma rapariga por aqui? Eu vejo muitas raparigas todos os dias. Ossos do ofício. Se não vão comprar nada, saiam já daqui. Se não a descrevermos, não conseguimos nenhuma informação. O que quer dizer descrever? Quer dizer que tens de explicar como é que é a pessoa. Amei, careca. Ah! Tem os lábios grossos e feios, o nariz vermelho e as orelhas de abano. E para além disso... Como é que tu te atreves? Xin, 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 tu não tinhas de descrever a ele. Não, já daqui. Mas porquê que ele está chateado? Acho que o descrevi muito bem. Tu tinhas de descrever a rapariga que procuramos, Xin, Xin, não era a ele. Por acaso, não viu uma rapariga com o cabelo comprido e um vestido estampado com flores? Estás a ver? Era assim que tinhas de fazer. Ah! Vamos perguntar àquele rapaz. Ouve! Não, 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 não viste uma rapariga com o nariz grosso e um vestido machado de ranho, por acaso? O quê? O que é que estás a dizer, miúdo? Xin, Xin, Xin! Casa de hambúrgueres, doutor Duck Models. Ouve, Xin, Xin, se calhar ela entrou aqui para comer. Bolas, eu não chego, Xin, 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 eu sou muito pequeno. Calma, Massal, deixa que eu vejo. Escuta. O quê? Bem, é que... Narumi, casa-te comigo, por favor! Ah! 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 Não está lá dentro, Massal. É que acabou de ver uma casa. Está bem! Não goste comigo, sabe-se quanto me custou eu declarar uma tênis? Ah! Oh, Bolas desapareceu. Se ao menos tivéssemos uma pista. Já que falas nisso, eu ouvi a dizer que tinha de ir ao banco. Ah! Ao banco! Ela! Vá, vamos segui-la! Espere, por favor! A menina do cabelo comprido e com vestido estampado das flores! Ah! 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 Está sob prisão! O quê? Como? Não digas-te esperar-te, Xin, Xin, o que é mais assustá-la! Está cercada, renda-se e entregue-se e apresentar resistência! Ih, mas o que é que dizes? Eu não fiz nada de mal! Ah! Ela vai fugir! Alto! Não tentes escapar, é inútil! Ah! Alto! Estás sob prisão! Ei, Alto! Não! Não! Não perdi o lenço! Estás sob prisão, Alto! Não fazes com que os teus pais se envergonhem ainda mais de ti! Para! Ah! Só queremos desenvolver-lhe o lenço! Ai, porquê que estão a fazer isto comigo? Eu sou inocente! Socorro! Ah! Ah! Ei, Alto! Vem comigo, borracho! Ah! A mamã tem uma piela! O que é que é que é mais importante para ti? O nosso casamento ou a empresa? Isso, isso! O que é mais importante? Nós ou o trabalho? É claro que é a família! É o mais importante! Mas o trabalho é trabalho! É claro que a família é o mais importante! Mas trabalho é trabalho, mamã! Chorar não resolve nada, Misaé! Nada de nada! É verdade que usas sempre a desculpa do trabalho para evitar os compromissos familiares! Aliás! Não é verdade! Estás a ser injusta e tu sabes que eu estou atado dos pés à cabeça! Soltem-me! Ai! Não te suporto! Por favor, Misaé, não faças nenhuma cena! Ai! Que desgraça! Anda, sai! Oh, Bichinozuca, se tu me ajudares, eu prometo que tu dou uma pastilha, está? Oh! Uma pastilha! Tens o meu apoio, papá! Mamã, tens de entender o papá! Este jantar é muito importante para o seu trabalho! Isto é para ti! Tens o meu apoio, mamã! Não há direito, papá! Não podes fazer isto à mamã! És um monstro! Traidor! Dê-me o dinheiro! Oh! Gambas! Gambas! Já que o papá nos deixou pendurados, vamos encher a barriga de gambas! Sejam bem-vindos! Mesa para dois? Sim! Bom, na verdade, éramos para ser três, mas o papá não conseguiu vir por motivos A nossa vida não lhe interessa, Chinchão! Deixa ver, deixa ver... Já decidiram o que vão tomar? Oh! Oh, que pernas! Deixa-me ver, um menu especial da casa e um menu infantil completo e... Para beber, queremos... Eu papá nas duas pernas! Para beber, um sumo de laranja e uma garrafa de vinho! Muito bem, obrigada! Chinchim, Chinchã! Chinchim, mamã! Chinchim, hoje vai ser de caixão à cova! O que quer dizer com isso? Vamos passar no cemitério? Bom proveito! Que bom! Afogeremos as mágoas com o vinho e a efardar! Ah, nossa! Mas quem é que o Hiroshi julga que é? Tem que calma lá, tá? O meu marido é um mentiroso! Não compre com a palavra que estás a dizer! Não é o dia do nosso aniversário! Pois não! O que achas se eu começar a fazer figura de palhaça? Ai, olha, olha! Sou tão engraçada! Então, mamãe, estás a vergonhar-me! Mamãe, estás a vergonhar-me! Não é? Olha, olha, olha! Então, costas, Chinchã? São os brincos fabulosos! Mamãe, fala mais baixo! Estas camas são deliciosas! Mamãe, estás a fazer figura de parva! Perdoe a minha mãe, ela não sabe o que faz! E não podes fazer nada? Oh! Peço desculpas, mas é que é impossível! Que é impossível? O de nós é que está sempre a criar problemas! Se calhar a tempo viu um pouco de paz, mas não tens bocadinho para te envergonhar da tua mãe! Estás a perceber? Devo dizer-lhe que fico muito feliz por saber que nos têm tão boa conta! A sério, muito obrigado! Felizmente, este ano conseguimos ultrapassar a crise, não foi? Que belo rabinho! Mereço um oito! Isto é normal? Sim! O presidente Sucruba tem fama de ser mulherengo! Cada vez que vê um rabo, perde o controle das mãos! Já há 50 anos que eu apalpo os rabos das raparigas! Já toquei em tantos que já perdi as impressões digitais! Incrível, não acham? Oh, é incrível! O senhor é um gênio! Ora, Bolas, isto é uma meta que não está ao alcance de qualquer um, senhor! Eu criei uma regra dentro da minha empresa! Todas as empregadas têm que deixar que lhes apalpem o rabo, senão não as contrato! Era que é genioso! É uma regra fantástica! É de sonho, não é? Bolas, é inacreditável! Eu nunca ouvi falar de tal coisa! Este é homem é tarado! Não suporto estes jantares de negócios! Ter-te passar toda a noite a aturar as manias destes convencidos! Que barulhar é esta? Ah! Ai! Ao menos na casa de banho estou descansado! Concordo consigo! Hã? Também está a ter uma má noite? Sim, a minha mãe bebeu vinho a mais e ficou de tal forma embriagada que só está a fazer figura de tarva! Shishiozu o quê? Oh! Papá! Que coincidência! Podes crer! Tu vieste com a mamã? Sim, mas está tão bêbada que custa reconhecê-la! É, pombinhos! Olhem, aproveitei agora que o pai já dura pouco tempo! Não importa se não encumudar os outros clientes! Ah! A mim ninguém me diz o que tenho de fazer! Que vergonha! E o que fazemos agora, Shinozuca? Esperamos que este episódio acabe o quanto antes! Ai! Os homens estão muito ansiosos até se casarem e depois comportam-se como se não existíssemos! Vamos sair à noite! Os homens estão todos iguais! Já chega, miséia! Deixa-me em paz! Estás a sufocar-me! Ai, não me digas! É inacreditável! E ainda por cima, no dia de aniversário do casamento! Sim, e ela, para afogar as mágoas, apanhou uma piela! Minha nossa! Que grande bebadeira! Não se chateia, Sr. Noara! Não vale a pena! Tem razão! Não vale a pena! Tenho este espaço vazio! Deixa-me descansar aqui! A ver se lhe passa à má disposição! Assim vai ser melhor! Muito obrigado! Hiroshi, és o estúpido! Cala-te, miséia! Hiroshi, és o estúpido! Isaii! É! Na hora! Sim, sim! Já vou! Espero que me desculpe, mas, na verdade, tenho de levar este cliente a beber um copo! Claro, claro! Trabalho, trabalho! Não se preocupe! Fá, divirta-se! Eu cuido da sua mulher e do seu filho! Fico-lhe eternamente grato! Hiroshi! Bem, muito obrigado e até logo! Sim, até logo! Divirtam-se muito! Não, tu ficas aqui, querido! Não quero, não quero! Também quero ir! Também quero ir! Desculpa, Shin-chan, mas as crianças não podem! Bom, até logo! Não, não! Ainda és muito novo por isso com o teu pai! Tu tens de ficar aqui! Que é, tinha o pé da tua nanã! Ouviste bem? Quero fazer xixi! Vai à casa de banho! Eu vou, eu vou, eu vou! Estamos quase lá, senhor! Eu deduzo que vão haver bons rabinhos para eu apalpar, não? Sim, sim, claro que sim! Entrem, por favor! Fazemos-lhe um desconto! Entrem, entrem! Já vou, já vou! Já vou, já vou! Clube privado Bem-vindos! Ah, há quanto tempo não os via! Que deseja um whisky? Eu queria um whisky sem gelo, por favor! Um whisky simples para este senhor, por favor! A mim apetece-me um copo de leite! Um copo de leite para a criança, por favor! Mas o que é que estás aqui a fazer? Oh, era aqui que costumavas vir? Posso escolher a rapariga que mais me agradar? Diz-me, achei-nos o quê? Como é que... Desculpe, mas encontramos-nos por acaso no restaurante e suponho que ele nos tenha seguido e... E sentem-me sem que vocês se dessem conta! Nesse caso, é tão que fique! Queres divertir-te, rapazola? Sim, vamos divertir-nos à grande, não é, caraquinha? Se sim, por favor, traga um whisky rápido! Sim! O meu filho ainda está na primária, é muito novo! Não lhe ligue, vá! Xinxane, cobrimento este senhor! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá! Vá, 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 vá! As empregoas! Ah, que cliente mais fofo! Que belo rapaz! Quantos anos é que estás? Quantos me dás? Lembra-te que pareço sempre mais jovem do que sou! Ei, o convidado de honra é este senhor aqui! O quê? Ai, desculpe, mas este cliente é tão... Tão fofo! Sou fofo! Ai, bolas, gastei-te de dinheiro e ele agora dá-me cabo do esquema Quer ir cantar no karaoke, presidente? Disseram-me que canta muito bem, é verdade Bom, vou cantar uma canção moderna no karaoke e todas as raparigas vão cair aos meus pés Eu vou cantar um rock, que vos parece? Um rock? Tenha certeza? Eu estou mais inclinado para a canção tradicional, Vento do Norte Oh, conhece-se Vento do Norte? Sim, o diretor da escola ensinou-me Canta, canta Mai, bolas? Ora, serve-lhe o whisky, depressa o whisky Ah, sim, trago-lhe o whisky simples que pediu, ora tome Vou beber-o num só trago e as raparigas cairão todas aos meus pés Oh, menina, só olhem, que miúdo O leite sabe duas vezes melhor se beber em boa companhia Que simpático Andei, trago outra rapariga, outra rapariga Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Começa a ficar farto Tenha um pouco de paciência, já e vem outra Boa noite Importa-se como se sinta aqui? Olha aí, que rabinho, que rabinho, que rabinho Mas o que julga que está a fazer, seu velho baboso? Ah, já estou farto, eu vou embora Não, 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 não vá embora, por favor, espere, espere, espere Deixa-me já chegar Ah, só tão macias São as bochechas perfeitas, nem demasiado moles, nem demasiado duras Ao longo da minha vida já toquei milhares de rabos de raparigas Mas já mais encontrei nada que tivesse este estato Esta é a sensação que eu procurei em toda a minha vida Parece que conseguimos que o presidente recuperasse o seu bombor, não foi? Sim, parece que sim Até agora estava limitado ao mundo dos rabos Mas a partir de agora vou dedicar-me às bochechas, que maravilha Mizai, Mizai Hiroshi Perdoa-me, vamos para casa A saída do negócio já acabou? Sim, felizmente sim Que bonito E se for um sonho? Não, não é! Ai, já, já percebi Ai, porra, já me toquei nas bochechas o quanto baste Vá, vamos para casa Vá, vamos Olha, e se celebrarmos o nosso aniversário de casamento este fim de semana? A sério? Já pensaste onde vais levar-nos? É algum sítio especial? Vamos para a noite, para a noite Ainda tens vontade de sair à noite? Vamos sair à noite para comemorar o nosso aniversário de casamento Não sou assim tão mal Vamos para a noite É que breve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá